Mais uma fake news bolsonarista rolando. O Observatório do Marajó, uma ONG que trabalha para desenvolver políticas públicas no arquipélago paraense, manifestou um alerta contra uma campanha que tem circulado nas redes sociais que liga a região à exploração e violação sexual de crianças e adolescentes. Essa mobilização começou nas redes depois que uma cantora gospel, a Aimé, lançou uma música relacionando a região a violações de direitos humanos. Isso nos leva à senadora Damaris Alves, ex-ministra do governo Bolsonaro, e a outros expoentes da extrema-direita, que então espalharam pelas redes uma série de publicações dizendo que ali é uma terra de abuso e que ninguém faz nada. Enfim, uma grande mentirada da bolsonarista. Isso contaminou até grandes influências. Rafa Kalimann, GK e Luísa Souza publicaram nas redes sociais postagens que não detalham nenhum caso, não apresentam dados nenhum e acaba só disseminando uma teoria aí da extrema-direita de que ali é uma terra sem lei e tudo mais, atacando as populações originárias, né? Os povos tradicionais, os quilombolas, enfim. O Observatório do Marajó reforça na nota que a propaganda que associa o Marajó à exploração sexual e abuso não é verdadeira. A população marajoara não normaliza violências contra crianças e adolescentes e insiste nessa narrativa quem quer propagá-la e desonrar o povo marajoara. Enquanto o ministro é de Estado, né? A Damaris deu várias declarações absurdas falando da região, dizendo que tinha descoberto isso, descoberto aquilo, nunca provou nada e também nunca deu os milhões de reais que falou que ia dar pra lá, né? Como aponta a ONG. A ONG reforça ainda que o atual governo tem tomado medidas concretas pro fortalecimento da rede de proteção à criança da região, como a doação de equipamentos e veículos, formações e treinamentos e articulação com o governo do estado do Pará. Mais aí, mais uma fake news bolsonarista rolando. E essa história volta sempre, né? Ela tinha voltado nas eleições, voltou de novo agora, como se o tema não fosse importante o suficiente pras pessoas fazerem política com esse tema, né? A exploração sexual de crianças e adolescentes não é ficção, é uma realidade, não só no Marajó, mas no Brasil inteiro. É um tema sério, que tem que ser tratado de forma séria, sem fake news, sem palhaçada, como acaba fazendo o bolsonarismo pra lucrar politicamente. É um tema que se for tratado de forma séria, ajuda a coibir esse drama muito real, em especial nos rincões do Brasil, interior do Brasil, nos bolsões das grandes cidades. É muito frequente, é muito comum e é um tema muito sério pra ser tratado sem proselitismo religioso, principalmente.